Final de semana foi movimentado, viu? Em Mato Grosso do Sul, a DOF prendeu diversos produtos de contrabando e quem tem mais detalhes é o nosso amigo, o Geliel Oliveira. Põe pra mim, Matheus, na tela do pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom, vem aumentando significativamente o volume de apreensões de contrabando e drogas na rota entre a fronteira de Ponta Porã com Campo Grande. O final de semana aqui em Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 10 veículos carregados com produtos ilegais oriundos do Paraguai. Ao todo, causaram prejuízo de mais de 1,4 milhão de reais aos contrabandistas. Em uma única ação na MS-462, em Maracajú, foram apreendidos um comboio com 8 veículos, 650 pacotes de cigarros, 1.260 caixas de narguilha em pacotes, 308 caixas de narguilha em líquido, 1.700 de papel de seda, 1.140 jaquetas e 11 volumes de óculos, junto com 256 cigarros eletrônicos, 10 pneus, um fardo de roupa e 250 casacos. Os produtos apreendidos, que foram muitos, foram encaminhados a Receita Federal de Ponta Porã. Já em outra ocorrência, na MS-164, a zona rural de Ponta Porã, no sábado, dia 28, foram apreendidos mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai em um veículo Citroën C3. Um homem de 36 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã. Já na área urbana de Dourados, dois veículos transportando 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos. Um homem de 44 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Dourados. As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro da Operação Moros, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança. O DOF mantém o canal aberto, direto, com o cidadão para tirar as dúvidas no telefone 0800-647-6300. Lembrando que não precisa se identificar e essa alegação será mantida em um absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. É muito importante essa participação da população, afinal de contas ela também é responsável por manter a segurança pública. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo.